Em Nobres, a 121 quilômetros aqui de Cuiabá, a Polícia Militar prendeu três homens suspeitos de terem cometido seis crimes, entre eles, tráfico de drogas. Mais uma vez, o talentoso Antônio Carlos Silva conta pra vocês aqui quais são as outras passagens, Antônio. Os presos são três homens com idades entre 18 e 20 anos. Eles são acusados de atentar contra a vida de quatro pessoas em uma distribuidora no município de Nobres, a 121 quilômetros de Cuiabá. As prisões aconteceram em uma residência. No mesmo imóvel, a PM apreendeu 42 porções pequenas de substância análoga à maconha, uma pistola Taurus extraviada do município de Santo Antônio de Levergé, uma moto Honda CG 125 cilindradas, fã, um telefone celular e um capacete usado por piloto de moto. Os três suspeitos presos foram autuados pela prática de seis crimes. Tentativa de homicídio doloso, porte legal de arma de fogo, promover ou constituir organização criminosa, resistência, desobediência e tráfico ilícito de drogas. Com apoio técnico de Erasmo Carlos e imagens de Benedito Costa, Antônio Carlos Silva para o Cadeia Neles. Obrigado.